Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, eu quero conversar aqui com vocês um assunto um pouco até que polêmico. Sempre quando eu faço vídeo aqui no canal do Linux Dipping, é muito comum eu ver o tipo de comentários que você pode analisar aí nos vídeos e encontrar as pessoas que comentam. Linux chinês? Tô fora! Esse foi o que me marcou aí no último vídeo. Eu não vou colocar aqui quem é a pessoa porque não é interessante, não é relevante. E em outros vídeos sempre tem esse tipo de comentário. Olha, dá pra confiar numa distro chinesa. Eu não vou utilizar porque pode conter softwares spywares. Bom, primeiramente eu quero dizer pra você que qualquer distribuição Linux, como qualquer sistema operacional, a não ser o que você mesmo desenvolver aí na sua casa, pode conter spyware, até mesmo o kernel do Linux. Afinal, você é desenvolvedor com o nível de habilidade exigido pra conseguir entender se tem um spyware ou não? Aí você vai me responder, olha professor, mas é simples. A gente pode colocar um proxy e ver os tráficos, analisar a telemetria, ver o que que tá saindo ali da nossa máquina e entrando e tudo mais e fazer esse tipo de análise. Beleza, eu concordo com você. E nesse ponto, o Dipping, assim como algumas outras distribuições que eu tenho testado, estão iguais ali, nenhuma tem me demonstrado nenhum sinal que está cometendo algum spyware. Você também pode me dizer o seguinte, olha professor, o Linux certeza que não tem isso porque o código fonte é aberto. E sendo assim, o código fonte é aberto, é fácil fazer uma auditoria do sistema como é sempre feito, né? Sempre tem empresas de segurança analisando. Concordo com você também nisso. E o Linux Dipping também é código fonte aberto. Então, pode e acontece sempre auditorias, como a gente vê na internet. Se você pesquisar sobre o Dipping, palavra junto Dipping Spyware, você vai ver que sempre tem auditoria sobre o Dipping e até hoje nada foi encontrado. Então, eu não escolhi utilizar essa distribuição, não por essa questão técnica, que até hoje não tem nada que desqualifique a distribuição como sendo um spyware, assim como eu acreditar que um SUSI, que um Debian, que um Red Hat não faça esse tipo de coisa, não faz muito sentido para mim, só por causa do país de origem. Aliás, o legal do software livre é justamente por ele ser aberto e a gente ter acesso a estudar o seu código fonte. E sendo assim, está escrito lá no Manifesto GNU que o software pode ser produzido para qualquer propósito. Inclusive, eu posso criar um software spyware e sendo um software livre para ser implementado em qualquer distribuição Linux, porque eu posso criar para qualquer propósito. Só que o código fonte é aberto e no mundo inteiro pessoas já teriam notado alguma coisa se tivesse de diferente. Então, já teve algumas polêmicas sobre o Linux Dipping, assim como já teve de outras distribuições. Eu vou falar algumas aqui para vocês. Eu acredito que o simples fato de você não utilizar uma distribuição por causa da sua origem é preconceituoso. Agora, você tem todo o direito de escolher o que você vai utilizar. Se você quer acreditar nisso, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Você utiliza o que você achar melhor. Aqui no canal, por exemplo, eu mostro várias distribuições. distribuições que são fortes na Europa, como o SUSI, distribuições americanas, como o Ubuntu. E, enfim, eu mostro vários softwares aí de várias empresas de origens diferentes e de comunidades de origens diferentes. Então, cabe a você decidir qual que é utilizar. Isso é pessoal seu. Mas dizer que, olha, eu não vou usar esse software chinês porque ele pode estar me espionando é a mesma coisa que a gente poderia se preocupar com os norte-americanos. Ou será que o Facebook que você utiliza não está te espionando? A Steam, quando você coloca lá para compartilhar informações? Ou mesmo as telemetrias que ela faz não está te espionando? A Microsoft, quando você utiliza o Windows, não está te espionando? Recentemente, eu instalei aqui o Microsoft Teams. Eu vi que ele abriu duas portas na minha distro Linux. Eu precisava do Teams para fazer a conferência. Eu ia falar para toda a empresa que eu não ia fazer a conferência porque tem ali uma porta aberta. Só que é a porta de comunicação que o software utiliza. Roda o Teams aí e pede para abrir as portas que você vai ver que tem a porta da Microsoft ali utilizada pelo Teams. Agora, quem garante que eu manter essa porta aberta, a Microsoft não já está fazendo uma telemetria de uso da minha máquina? Eu vou pegar aqui. Deixa ele escanear minhas portas aqui. Eu tenho porta Microsoft aqui, DS445. Eu não fico monitorando a minha rede aqui todo momento para saber se estão fazendo ou não uma telemetria, mas eu precisava utilizar o software Microsoft Teams. Então, quando eu preciso utilizar softwares de videoconferência do Google ali também, enfim, a gente acaba ficando à mão, refém, principalmente dessas grandes corporações. Agora, voltando aqui ao assunto que nós estávamos falando. Então, a questão aqui do Deepin, por exemplo, teve um caso que um usuário publicou que o Deepin estava monitorando, fazendo telemetria, da loja do Deepin. Só que a loja do Deepin é um site, se você colocar aqui appstore.deepin.com, você vai ver que é um site na internet. Então, eu vou explicar essa história para vocês. E esse site na internet, quando você vai baixar aqui o software, ele só está carregando no frame dentro da loja aqui. A loja nada mais é do que um frame para esse site aqui, appstore.deepin.com. E aí, quando você está carregando o software, existe, se você clicar com o botão direito e exibir o código fonte da página, existe uma análise aqui, o script, que é o site cnzz.com. E foi isso que as pessoas falaram. Olha, esse site está fazendo uma análise do Deepin. Oh, gente, não está fazendo análise do Deepin. Está fazendo análise do que você está navegando aqui, onde você clica, o que você está interagindo aqui com a aplicação. Então, está existindo sim essa análise. Só que, ah, então eles estão me espionando, estão vendo quais os softwares, só que ela não consegue ver qual o usuário, não consegue ver dados nem o seu. É uma análise estatística. Tá? Aí eu vou te dizer o seguinte. Quase todos os sites da internet que você navega. Existe o Google Analytics, existe outros softwares que fazem a telemetria para saber onde você clica mais. Eu, por exemplo, estou criando o meu site lá, eu coloco para saber onde os meus usuários estão clicando mais, qual o assunto que é mais relevante. Assim eu posso criar conteúdo baseado naquilo. O YouTube mesmo, que você está navegando vendo esse vídeo, mostra para mim qual é o público-alvo, da onde veio, o que clicou mais. Eu não consigo saber quem é que está clicando ali. Eu não sei que é o João que mora lá, não é nesse nível. Mas existe a telemetria. Isso é algo normal. Ah, mas o Deepin está fazendo essa telemetria, então, para que eles fazem isso? Para saber quais são os programas que as pessoas mais fazem download, para melhorar ali como que eles vão apresentar a loja deles. Tranquilo para mim isso. É natural. Ah, mas não, mas eu não concordo com isso. Beleza. Vamos ver um caso aqui. A KDE Store, softwares do KDE, ou da sua distribuição à loja. A KDE Store tem o Google Analytics aqui no site. E aí ele vê também os sites que são mais baixados. Qual a diferença? Porque esse software aqui de análise não é do Google, não é o Google Analytics. Então, você confia no Analytics, mas você não confia nesse daqui, que faz análise de índice. Ele não está capturando dados nenhum seu. Ele só está fazendo um controle ali no que você baixa. Ah, mas beleza. Mesmo assim, eu acho que não é legal e tudo mais. Vamos falar do Debian. Quando você faz a instalação do Debian, vem a questão se você quer participar do concurso de pacotes. Muita gente nem sabe o que é aquilo, coloca só Yes e tudo mais. Mas ele te dá um informe. Eu sempre aceitei participar do concurso de pacote do Debian, porque eu acho que é interessante eles verem ali os softwares que eu estou mais instalando na minha máquina, que manda um relatório para o Debian, para ele ir melhorando aqueles softwares. E se você utiliza qualquer distribuição hoje que não é Debian, não é Red Hat, você pode ter certeza que essas distribuições, elas foram baseadas nessas e oferecem software baseado na pesquisa que essas distros fizeram. Então, elas foram lá e fizeram a coisa acontecer. Porque precisava alguém ter um ponto de partida. Qual é o software que as pessoas mais estão fazendo o download? Qual o software que as pessoas mais estão utilizando? Qual o software que eu tenho que utilizar? Isso é importante saber para melhorar o produto, para melhorar a qualidade. Então, o Debian sempre fez isso. A única questão que entra aqui hoje, que eu posso falar do Deeping, é que eles não informaram que quando você navegasse na loja, podia ter um aviso, um pop-up, quando você avisasse, que vai ter uma análise estatística dos softwares que você mais utiliza. Só que a maioria das distribuições fazem isso já e não tem esse tipo de informação. Mas o dito por ser chinês, o pessoal pegou no pé e aí eles tiveram que se explicar. Fizeram até uma postagem oficial explicando o que é o site CNZZ, porque não é muito conhecido por ser da China, mas ele funciona igual ao Google Analytics. Mesma coisa, ele faz os dados estatísticos do software que você clica e vê onde você está clicando ali. Qualquer site na internet, você entrar no site do Zezinho da esquina deve estar fazendo isso, analisando os locais que você mais clica. Inclusive, tem softwares de análise em tempo real. Quando o cara está navegando no meu site, eu já estou vendo ali o que ele está clicando, qual o link que ele está indo e tudo mais. Até mais em tempo real eu consigo ver sites de venda. Por exemplo, você entra em uma loja de venda, normal. Os caras estão te rastreando ali vendo tudo que você está clicando. Então, deixa eu ver no molhado e falar sobre isso. Para mim, é bobagem. Pura falta de conhecimento técnico. Entrei aqui no site do GNU e fiz uma pesquisa sobre Jipping no site do GNU. Porque o site do GNU aqui é onde geralmente traz qualquer notícia bombástica sobre qualquer distribuição. Eu não encontrei nada. E aí eu pesquisei, por exemplo, o Ubuntu. E o Ubuntu foi alvo que eles brigaram bastante. Aqui é escrito por Richard Stelman. Que eles brigaram que até a versão 16.4 existia um spyware no Ubuntu. Olha. E entra aí, pesquisa o artigo, leia por você mesmo. E depois da pressão que a comunidade fez, isso parou de acontecer. E como eles descobriram? Porque o software é aberto. Assim como o Jipping. Então, o Jipping, se a gente pegar aqui, vamos pegar aqui, Jipping GitHub. O código fonte do Jipping está aqui no GitHub. Qualquer um pode pegar o código fonte e estudar e ver como o sistema funciona. Ok? E qualquer desenvolvedor tem acesso ao código fonte. A questão de spyware, você pode analisar o tráfego que sai da sua rede. Basta você colocar um servidor aí, proxy para monitoria, e você vê os tráfegos que estão acontecendo na sua rede. Até na própria máquina dá para você fazer esse tipo de análise. Beleza? E aí você consegue ver se está tendo algum tipo de monitoria ou não. Ah, mas existem algumas maneiras que a gente pode até chegar a burlar isso de passar imperceptível em algum pacote e tudo mais. Pessoal, eu não estou colocando a mão no fogo por distribuição nenhuma. Nem o Jipping, nem o Ubuntu, nem o Suzy, nem o Red Hat, nem o Debian. Nenhuma. Assim como eu não coloco a mão em nenhuma distribuição, nem o Microsoft, nem o MacOS, como eu disse no começo do vídeo, somente se eu queasse minha própria distribuição eu ia poder dar um selo de garantia. Mas era um selo meu. você ia usar garantindo nesse selo meu de garantia uma distribuição brasileira. Quem garante que ele não pode colocar ali um Spyware? Quem está analisando esse código? Agora, quanto maior fica a empresa como Jipping gigante hoje, é uma verdade, não é um sistema da esquina. Está sendo utilizado por milhões de pessoas já. então o que acontece? Eu ia falar milhares de pessoas, eu falei milhares, eu não sei os números, mas milhares com certeza, já experimentaram. E aí o que acontece? Essa distribuição que está aparecendo, ela que vai ser onde as pessoas mais vão testar empresas de segurança. Vai ficar de olho no Ubuntu, vai ficar de olho, quanto maior ficar a distribuição, que nem lá no DistroWatch está falando que o MX Linux está em primeiro lugar lá, então todo mundo vai ficar atento nele. Está em voga. Agora, quando você utiliza uma distribuição menor, nem todo mundo está de olho, então a análise do código pode até passar batido. Só que uma distribuição com sucesso que está tendo, como essa, crescendo, como o Jipping é uma realidade de mercado, vão estar sempre olhando. Então qualquer coisa que venha a desabontar, não topou na mão no fogo, amanhã ou depois descobriu aqui um spyware que eles colocaram e botiram no sistema. Isso já vai ser rápido a informação, você vai já receber essa informação. Por se tratar do software livre, provavelmente vai vir a informação e já vai vir um path para você resolver esse problema. Então não é algo que me preocupa, não é algo que me assusta. Agora, eu dizer que eu não vou escolher essa distribuição por um motivo político, ah, eu não concordo com o país lá de origem, tal, tal, tal. Beleza, é uma escolha sua, eu não tenho nada a ver com isso, e é tranquilo. Mas você falar que você não vai escolher uma distribuição porque vem da China e você acredita que lá todo mundo espiona, aí eu falo qual distribuição você usa? Aí eu uso um Ubuntu, eu uso um SUSI, eu uso um Debian, eu uso Windows, eu uso Mac, eu entro no Facebook, eu uso Google. Para mim é chover uma olhada, porque qualquer uma dessas pode estar fazendo isso. Aliás, até hoje, na história da informática, a gente sabe que os maiores escândalos veio da onde? Dos norte-americanos. Os maiores escândalos que a gente teve acesso de vazamento de informação e tudo mais. Então, pessoal, minha conclusão é, se você não está confortável de utilizar, não utilize. Não faça nada que você não esteja confortável, é óbvio. Mas não fique comentando sem ter um embasamento técnico. Eu acho que para você falar acaba sendo preconceituoso. Eu vou falar que eu vou usar porque é chines, eu vou usar porque é japonês. Aí você está sendo preconceituoso. Tem que ter um embasamento técnico. Se você me demonstrar aqui uma questão técnica que está acontecendo, eu venho no canal, faço um vídeo, um vídeo falando contra e nós vamos bater em cima. Assim como qualquer outra distribuição até Debian que eu amo de paixão. Então é isso aí. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo.